A gente tem grandes ambições, a gente pensa em ganhar sempre. Adianta a gente vir com um papinho que a gente vai jogar pra perder. Ninguém joga pra perder. Nem no Paroímpico a gente gosta de perder. Imagine se tratando de um mundial de clubes. É claro que se tratando de Brasil e Europa, eles dão muito mais valor lá. Mas eu sou brasileiro. Então eu vou motivar muito os meus jogadores pra esse confronto. Então pode ter certeza que o Chelsea vai vir forte, vai vir preparado e espero que a gente possa ter sucesso. Tanto que no último mundial eles não estiveram diante do Corinthians, que agora seja diferente. Temos gols espetaculares. Fala galera. Então eu vou falar aí pra vocês aí. Eu acredito que esse cara vai vir com vontade de ganhar, perderam. Então vão querer sim jogar pra valer aí. Tem esse papo de Ana, vamos e... Quem é jogar dinheiro fora lá? Tem grana envolvida também. Quem quer jogar dinheiro fora? Esse papinho pra cima de um lá? Vamos ver como é que o Verdão vai estar. Como é que o Verdão vai chegar lá. Acabei de ver Palmeiras e São Bernardo, né? Os reservas aí. Porque depois desse jogo o Palmeiras vai embarcar e vai jogar com o restante do Paulista e as outras duas partidas. Com reservas, né? Parece. Mas acredito que... Chegando na final tá tudo certo. Aí lá seja o que Deus quiser, né? Mas chegando na final, show de bola. É o que mais todos nós queremos, né? Não tá tão fácil. Todos os times estão bem equilibrados e chatos de jogar, né? Tanto o Alli, quanto... o... o... Draculesco e Transilvânico Montirino. Tchau.